As cirurgias eletivas que nós conseguimos, através de um governo sério, um governo comprometido, reduzir em grande monta as cirurgias. Então, são mais de 73 mil procedimentos até agora, até agosto. Isto é maravilhoso, porque quantas vezes nós recebemos pedidos, me ajude, eu estou ficando cego, eu não estou conseguindo mover o meu braço, não consigo mais caminhar, então isso é altamente drástico, para uma pessoa que a hora que mais precisa do Estado, o Estado é moroso, a fila do CISREG parece que cada vez aumenta mais, e você não consegue reduzir essa fila. Então, a meta era 105 mil cirurgias, nós já conseguimos, digo nós, o Estado, Santa Catarina, o povo, através do nosso representante, o Jorginho Melo, e da secretária de Estado, Carmen Zanotto, são 73 mil procedimentos até agora. A mesma coisa aconteceu com a questão das consultas de cirurgias, que estavam de 117 mil, passou para 33 mil. Então, nós conseguimos reduzir muito. E aí, tem uma notícia maravilhosa também, que os procedimentos, as técnicas, os hospitais precisam ser credenciados, para que eles possam ter agilidade no que fazem de melhor, que é cuidar da saúde das pessoas. Então, há ações complementares. Na área da ortopedia, que possui o maior número de fila, o que aconteceu? Agora são 30 unidades hospitalares, antes eram 18. Então, nós conseguimos quase dobrar o número de unidades hospitalares, fazendo um grande mutirão, fazendo uma grande ação em prol de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, no joelho, no braço, está com um problema que não consegue mais se locomover, não consegue pegar um neto no colo, ir num sacolão, comprar uns legumes e levar, precisa de um terceiro para que possa ajudá-lo, ou de repente vai para uma cadeira de roda, mas ele tinha energia, ele tinha toda a possibilidade de fazer as suas atividades, mas depender de terceiro, isso é algo realmente muito triste. A mesma coisa na área da cardiologia, passa de 12 para 16 unidades habilitadas. É muito importante a questão da cardiologia. Mas eu digo, presidente, padre Pedro, se nós não atuarmos muito forte na questão da prevenção, orientando as pessoas a se alimentarem, quero trazer um caso da minha família. O meu pai tinha uma doença chamada doença de Crohn, que é uma hipersensibilidade no intestino. Chegou lá em casa, uma cara pálida, pensei que tinha morrido alguém, ele falou, estou com uma doença incurável, eu vou ter que tomar um remédio para o resto da minha vida, que custa 500 reais. E aí eu estudando o doutor Lair Ribeiro, que eu sou fã dele, seguidor dele, li vários livros, ontem à noite mesmo estava já debruçado num livro do doutor Lair Ribeiro, e num bate-papo na internet, entre perguntas e respostas, ele fala que existe um medicamento chamado naltrexona, não estou aqui receitando, mas que foi descoberto em altas dosagens, para quem usa drogas pesadas, cocaína, heroína, quem está viciado, por exemplo, na bebida, ao alcoolismo. E aí um abençoado descobriu que em baixas dosagens poderia curar um monte de coisa, e aí eu passei para o meu pai, meu pai falou com o médico, o médico, não, 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 o Lair Ribeiro é lunático, não segue esse cidadão aí, mas meu irmão é médico, eu passei um estudo de uma aula, deputado Lima, de duas horas e meia que tem no YouTube, meu irmão falou, não, vamos fazer o teste, não tem muitas contra-indicações, e curou meu pai, curou meu pai com doença de Crohn, agora meu pai estava com a caveia quase entupida, começou a tomar uma colherzinha, os antigos diziam, tome uma colherzinha de azeite de oliva, de manhã em jejum, limpou, limpou, então as pessoas precisam começar a tomar água em abundância, a água cura, hidrata o teu corpo inteiro, mas a água precisa saber qual é a água que está tomando, a água alcalina é o que traz a saúde para as pessoas, a água ácida, pedra nos rins, isso, isso e aquilo, e traz propensão ao teu corpo ter doenças, então nós precisamos estar fazendo isso, nós precisamos começar a utilizar o açafrão da terra, que é o maior anti-inflamatório que nós temos, mas se utilizar também com a pepirina, aumenta, potencializa em 20 vezes, em 20 vezes, então você pode mandar manipular e tomar ele em cápsulas, para você melhorar a tua energia, para melhorar a tua rapidez de raciocínio, são questões como essas, que os agentes comunitários de saúde, devem estar atuando, por essa é a função deles, não é só lá pegar a assinatura, para dizer que está tudo certo, que está trabalhando, ou ficar no postinho de saúde, esperando, sei lá o quê, então nós precisamos ter essas ações, ações preventivas de saúde, ações rápidas de saúde, ensinar as pessoas, através da educação, através dos bons atos, inadmissível, inadmissível chegar em uma creche, e de repente no lado tem professores fumando, enquanto crianças estão observando isso, isso é inadmissível, quer fumar, vai no cantinho, se esconda, mas agora criança vendo e tendo ela como referência, então nós criamos uma sociedade doente, uma sociedade que está cada vez travada, então destravar a questão da inteligência emocional, ir para frente, criar realmente projetos, que a gente possa ter saúde, energia, para você fazer tudo o que você quer fazer. Legenda Adriana Zanotto